O covul, esse pastor alemão, é o xodó do Guilherme. Hoje ele passou por um check-up para saber se está tudo certo. O motivo de levar esse bonitão aí ao veterinário também está relacionado com a preocupação com a avaríola dos macacos. A gente fica muito preocupado, como a gente é pai de pet, tem muito cuidado com os animaizinhos e está aparecendo nesses casos, a gente acaba que fica com a preocupação, a gente vem sempre no veterinário para buscar mais informações que eles vão instruir a gente melhor. Pelo menos três casos de varíola dos macacos em cães foram registrados, um na França, outro nos Estados Unidos e o último que se tem relato em juiz de fora, Minas Gerais. No caso do Brasil, o doutor do cachorro estava doente e continuou tendo contato com o animal sem nenhum tipo de restrição. Poucos dias depois, ao dar um banho nele, viu o corpo tomado por bolinhas como se fossem espinhas. Ele ainda demorou para procurar um veterinário, porque não sabia que poderia ter acontecido esse tipo de transmissão. O doutor Tiago explica que neste caso ainda é preciso mais exames para saber quem foi o responsável pela contaminação. No Brasil, especificamente, ainda não foi diagnosticado que aquele animal contraiu a varíola do doutor ou o doutor contraiu a varíola dele. Nos Estados Unidos e na França, a gente já tem um estudo melhor genético do vírus, certo? Que foi identificado nos dois hospedeiros, que realmente parece geneticamente iguais. Então, pode-se dizer que houve uma contaminação. Aqui no Brasil, a gente ainda não pode falar nisso. Não só cães, mas todos os animais estão sujeitos à contaminação pela varíola dos macacos por humanos. Por isso, a importância de fazer o isolamento dos bichinhos assim que a pessoa tiver o diagnóstico positivo e vice-versa. E caso não tenha ninguém para cuidar, o contato com ele para alimentação, por exemplo, deve ser com luvas e máscara. Os sintomas nos pets não são diferentes. A gente vai ter algumas lesões de pele, gânglios aumentados, talvez uma febre, um animal mais apático e mais triste. Ainda não há relatos de mortes de animais de estimação por causa da varíola dos macacos. Notícia mesmo só da ignorância humana. Portanto, não se deve matar ou abandonar. Não é um caso de a gente ficar preocupado pensando que tem que deixar o animal fora de casa ou que a gente tem que abandonar o animal por conta dessa doença. Não é assim, não significa que nós vamos começar a ter a varíola devido aos animais, os cães e gatos que vivem conosco. Mas tranquilo, Guilherme agora vai continuar com a rotina de passeios do covú. Esse aqui tem que gastar, dá um trabalhão, porque ele gosta de correr e às vezes a gente não consegue nem acompanhar o pique dele.